Se você já domina os conceitos básicos e intermediários do Excel, mas quer se especializar, aprofundar e se tornar um especialista nesse poderoso software, então eu te convido a assistir esse vídeo aí. O curso de Excel avançado da VoIP é direcionado a profissionais que já têm uma base do Excel, mas querem dominar os conceitos e dizer as ferramentas mais avançadas desse software. Se você está interessado nesse curso, você já conhece o software, já sabe as suas principais potencialidades e as suas aplicações dentro das empresas. O Excel é o software mais versátil do mundo, aplicado em 9 a cada 10 empresas. E eu vou te explicar aqui agora como é estruturado a formação de Excel avançado da VoIP. Assim que você se inscrever no curso, você passa a ter acesso ao produto na sua plataforma de ensino. Vai estar disponível para você o material para download. No material tem a postila, exemplos e exercícios para que você possa baixar e praticar ao longo das aulas junto com o professor. A partir daí, a gente segue no conteúdo, começando por importação e exportação de dados. A gente vai ensinar no Excel como você pode importar dados de outro software para o Excel e exportar dados de Excel para outro software. Isso é muito comum dentro de grandes empresas, onde tem sistemas de ERP, PCP, em que a gente precisa de manipular as informações. Então a gente precisa de exportar essas informações de um determinado sistema e trazê-las para o Excel. E é isso que a gente vai ensinar nesse módulo. Na sequência, vamos falar sobre tabelas e gráficos dinâmicos. Fundamental a gente manipular informações, manipular dados de uma maneira dinâmica para trazer realmente informação para tomada de decisão. Na sequência, funções avançadas, vamos falar de funções financeiras, vamos falar de princípios de dashboard. Você vai aprender a criar um painel gerencial de indicadores. São os dashboards de gestão. Vamos usar gráficos avançados, gráficos de pareto, cronograma, build-up, algumas coisas nesse sentido. Vamos falar de análise de dados também. É muito importante. A gente vai desenvolver em você também a habilidade analítica. Você vai aprender conceitos essenciais de estatística. Vai aprender como usar o Excel ao seu favor para avançar nas suas análises dentro da sua organização. Vamos falar de cenários, vamos solver. E por fim, finalizar com macros. Mecanismos de automatização de rotinas. Fundamentais para que você consiga estabelecer produtividade no seu trabalho. Assim que as aulas são finalizadas, o certificado é emitido, carregando toda a credibilidade da VOE e um enorme diferencial para o seu desenvolvimento profissional. Um ponto muito bacana desse curso é a nossa metodologia e a maneira na qual as aulas foram gravadas. São vídeos curtos, simples e diretos, que facilitam a sua consulta sempre que for melhor para você. É legal também destacar que dentro da nossa plataforma, existe a possibilidade de você interagir através de áudio e vídeo. Um mecanismo de comunicação muito mais fácil. É o ensino à distância sem perder o olho no olho. Então esse é um diferencial que a gente quer trazer também na metodologia de ensino da VOEITO. Além do aplicativo que permite que você faça download das aulas, assista quando e onde for mais fácil para você. Então, se você quer conhecer um pouco mais dessa metodologia, dessa ferramenta, que você provavelmente já conhece e está buscando o curso avançado, eu te convido a conhecer sobre esse produto, sobre as facilidades que ele traz e sobre os diferenciais que ele pode gerar na sua carreira e na sua atuação profissional. Espero te atender nesse momento e corresponder às suas expectativas. Te vejo sempre, aproveita a oportunidade e até mais!